E agora? Pera aí, pra mim eu vou guardar o lançar chamas. Eu devia ter voltado pra cá, né, velho? Fiz merda, velho, agora, velho. Total merda, velho. Guarda tudo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Pra cá, né? Tá que pariu, voltou tudo de novo, mano. Pelo menos o outro não vai vir não, né? Tô com a vontade de voltar e salvar. É, não. Brincadeira. Deu pra aprender como é que faz. Agora essa arma não serviu muito, não, né, nesse bicho da parede, tá ligado? Achei que ia durar mais. Tipo, durar não, né? Já sei que ia ser mais de boa. Achei que não tinha parecido, não, né? Achei que não tinha parecido, não, né? Achei que não tinha parecido, né? Eu concordo com a Emilia. Se isso é unitologia, eu não quero parte dela. Minha diagnóstica. O pobre Terence está sofrendo da mesma demência que reportou na colônia de A.G.7. Emilia, por exemplo. O único que a Emilia nunca se mencionou foi a sua filha. Tá, bora lá. Eu acho que eu vou gastar... Eu vou gastar essas daqui, vai. Vamos pegar essa nova, vai. Vamos equipar a nova. Na real, eu vou deixar equipada as duas. Caralho, a galera está chegando o Diablo, porque deu merda no update e ninguém consegue entrar. Que bom. Eu não ia comprar aquela porra mesmo. Bora lá. Vai lá. Tomem bala 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 Vou morrer. Eu vou entrar naquela sala. Ah, meu irmão, vaza. Sala tem alguma coisa. Não tem nada, morri. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar um oxigênio daquele. Agora, a única coisa que eu guardei, quando eu guardei, o que é que acontece? Isso. Você ligou a merda? Toda vez eu disse, não, eu estava usando a porra do oxigênio, deixando guardado. Aí eu não... Não, estava deixando o inventário. Aí fiz, vou guardar. Aí é claro que é para guardar, está vendo? Fudeu, pô. Eu não tenho nem oxigênio por aqui, pô. E eu acho que se eu sair daqui, eu não posso voltar para pegar o... Eu não posso voltar para pegar o... Não é nesse elevador, não é nesse elevador, não é nesse elevador não. É para voltar, velho. Era na porta do outro lado, velho. Não é para cá, não. Aqui não tem oxigênio, não, velho. Tem uma hora que... Tem uma hora que... Para lá, velho. Porra, velho. É hippie, velho. Já vou morrer de novo. Não tem bala, não tem porra nenhuma. Ainda perde tempo na porra do elevador. Aí vai ter... Esses bichos pequenininhos, desgraçados, meu cara. Não. Ali, oxigênio. Oxigênio, boa, boa, boa. Oxigênio, boa, boa. É isso. Seguimos, c��ão. É o que está a partir. O cachorros pressionou essa delícia do hidropônico. É que o voo está ali tão forte. Eu vou reagir a cor. Estava nervoso, não. Mas é easy, é easy. Ela vai te levar lá. Explora. 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 e beleza e agora vamos comprar coisa né meu irmão vai gastar as bolas tudinho pô olha o dinheiro que sobrou E aí Eita porra 10 mil a ela mesmo agora é dá para comprar uma balinha agora as outras balas meu irmão como é que o cara farma nesse jogo pelo amor de deus pô e não faz sentido eu não consigo comprar nada desse daqui até aqui e se não fica sem bala tá ligado e o inventário temos dois eu vou guardar vou guardar essa porra aqui velho eu vou guardar tu também vai guarda essas porra tudo eu vou guardar tu e vou guardar tu vai vou levar essas armas não vou só as tradicionais até me acostumar e vamos gastar em peso e tu e tu vai 157 mil 150 para gastar para caralho velho e eu vou não vou só de tudo dessa vez eu vou exagerar e dessa vez eu vou até guardar você velho eu vou fazer um teste e pronto né vamos vamos testar e agora que eu vi meu life é não até que não dá nem para comprar mais nenhum Eeeeh, fez merda hein! Essa aqui eu deixei guardada, isso aqui eu não posso... E aí a gente pega velho de menos a salvar e e de baixo não vou nem a pau vai em baixo vai ser o backup backup forever E aí abrir o silent rio ou não só tava com conversa aqui que abrir meu irmão volta pra cá velho e aí veio de novo para esse lugar velho E aí E aí E aí e a porra da porta E aí e a essa porta não entrei não né a velho E aí E aí E aí quando eu cheguei no do bó naquele bicho lá desgraçado aí agora aquele cara tem corrido pra cá né E aí e estamos em lugar novo Opa Opa Armin Ah não velho 3 do caralho Oh E aí Antes de pegar aquilo no chão Não sei o que que vai acontecer quando eu pegar aquilo no chão mas se esses bichos brotar aqui sair eu vou ficar muito puto É claro que é pra pegar velho E aí 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 o meu deus 2 3 4 8 Eu vou ficar aqui, velho, no cantinho. Ó o fela de uma puta aqui, ó. Eu devia ter salvado, né, velho? Ih, não são oito não, velho. Tem mais dias ali no meio, pô. Caralho, vai ser hippie, velho. Bom, vou ficar aqui. E qualquer coisa eu fico só paralisando e recarregando. Paralisa e recarrega. É a tática, hein? É a tática, hein? Agora essa câmera aqui fica muito chata, velho. Bom, vou gastar... Meu irmão, vou gastar o dinheiro todinho aqui. As baladas todinhas, velho. É, velho, vai ser as baladas todinho, velho. Acabei de pegar as baladas, meu irmão. Tá bom. Nham, eu a a a a a a PM. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Ih, holograma. Entendi, entendi com a vibe já. Entendi, vem cá. Ah, não, vai. Porra, desgraçado. Ou não, morreu não, só foi prender. Ok. É, eu tô jogando um teclado, pô. É, ficou a pior que a expansão tá na ponta da mesa, tá pra outra mesa, pisa na cabeça dos bichos. Eu piso, pô, mas aqueles bichos ali não eram pra pisar não, porque o outro bicho, ele... Ele não morria não, pô, entendeu? Aí se eu fosse parar pra pisar na cabeça daqueles bichos, eu tava fodido, pô. Ali eu quebro a porta, mas vamos ver o que tem pra cá. Eu vou parar lá, né? Porrada, mano. Vou gastar bala não com você, velho. Caralho, tem outro. Ah, não, esse cabra não. E dentro tá bom, coi? Ah, não tem nem por onde entrou, ó. Ah, voltamos pro trem, né? Beleza. Vamos pra onde agora? Convoa. Ah, não. Pera, é pra cá? É, né? Convoa esse voo. Bora lá. Tem mais meia horinha pra jogar. É bom, velho. Capítulo 6 já tá fluindo, velho. Tamo já já chegando aí. Acho que são oito, né? Agora eu não lembro quantos capítulos são. Tem um save por aqui. Tá, vamos ver o que a gente pode comprar, velho. 5800. Ah, ainda tá no 3, né? Ah, entendi. Ó, pelo menos a gente tá com um life. Caralho. Life de 5000, que é o que enche todo. Não iremos gastar. É, a gente tá com a armadura. Era bom até, velho. Comprar uma, né? Mas não dá não, velho. Comprar um traje desse. Como é que o cara compra, velho? Não dá, velho. Meu irmão, velho. Farmar nesse jogo é um saco, velho. Só que se eu tiver que ficar indo e voltando pra matar os bichos, velho. Como é que, porra? Na real, eu vou comprar uma balinha. Se a carreta tá 47. Mas é sempre bom, né, velho? E um life pequeno. Vai, a gente vai. Deixa eu ver se tem algum save por aqui. Tem um na outra porta aqui. Ah, mais em frente tem um save. Então, deixa eu salvar nele. Vou salvar. Salvação não de cima agora, né? Ah, ainda tá no capítulo 3, né? Ah, porra. Então, talvez eu zarei antes de você, ó. Que é importante, né? Opa! Importante. Pelo menos você vê spoiler. Por isso que ele vai sair já já da live, pô. Para não ver spoiler, tá ligado? Caralho, faz tempo, velho. Opa, aqui a gente já tem outro, certo. Faz tempo que não passa por aqui, né? Tchau. 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 do caralho. Vamos se fuder, porra. Vou pegar um life pequeno para usar o life, tá? Ah, não. Tem uma hora. Nossa. Tomar no cu. Não tem nada mesmo aqui. Ah, não. Vamos até alguma coisa, se não. Bom, tem aquele elevador ali, mas não vou não para ele agora, não. Sei lá o que porra tem dele. Eita. Pega, amigo. Certo. Beleza. Bora lá, né? Ah, não. É para ir para lá. Ah, deixei ela acessível. É para ir para o elevador mesmo, né? É. Criar as enzimas. Nossa. Só meia-noite. Vai jogar meia-horinha do... Do Silent Hill. Meia-horinha. Conversa. Vamos. Começa a jogar sem pó. Começa a jogar sem pó. Não, agora não é só meia-hora. Agora não vai ser só meia-hora, velho. Beleza. O que nós fomos, o meu chão, todos mortos, aquele monstero, por favor, deixe-se de um lugar seguro, se eu puder encontrar uma maneira de matá-lo, de alguma forma. Jacob, se você está ouvindo isso, você sabe que eu tenho que tentar. Nessa história de meia-horinha, quando lançou o Rebirth, eu fui dormir três da manhã, faz sentido. Bom, é save, é o jogo de save isso aqui. Não sei se tu é assim, Marcel, nesse jogo, mas quando eu vejo um save eu estou salvando, porque... Vou ver, antes de clicar aqui, ver o que aqui tem. Aqui a gente pode ir para ali. O negócio está tocando, velho. Agora eu podia ir para aquela porta ali antes, né? Ok. 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 Em I 내� Certo. Vai lá. Não, 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 não! Não, 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 não! Volte! Não há caminho para o alimento de comida. Mesmo se fosse, o Leviathan vai te devourar. Você, você é Elizabeth Cross, não é? Esse Leviathan, é isso que é o que fornece o ar? O ar? Minha equipe, tem tudo destruído. Eu desenvolvi um especial enzime para matar ele. Eu só precisava de nitrógeno para completar o sintetismo. Mas as pessoas que eu enviou para o médico nunca voltaram. Eu tenho algum de esse enzime aqui. Oh meu Deus! Como? Não vou nem te contar. Nós precisamos injetá-lo no Leviathan. Você não pode entrar em guarda de comida, mas tem outra maneira. É risco. Joga no pai, porque a gente vai. Ela está... Ela está alterada. Ela está tudo conectada ao Leviathan, respirando o seu sangue. A conexão vai duas maneiras. Ok. Então, se eu chegar para o seu time e entendo... O Enzyme vai ser carregado bem no coração do Leviathan. Aparam os... Os Weissers. E eles estão sofrendo. E quando o Leviathan está sufico, nós abrimos o bastardo em espaço. Falar não vai, né? Tá. Caralho, tem... Porra! Tinha três mais cinco, foi? Ah, no shopping. Irmão, vai. Cês mil, é? É, vamos, vamos. Não vou salvar, não. Eu vejo de novo essa animação se eu morrer. Eu vou ficar muito puto. Oui, estou devolvendo também. Ouviou. Não vou deixar de ser vrai, né? Você vai ficar com a sleza. Caralho, não vou deixar de ser uma animação. Seupa hashtag, adoro, adoro. D Está relaxativo. Oh, é. Quemimentos não deve se amar e deixar de ser... Ouviou cam... Não vai ficar mesmo. O preço do Robert, não quer comer aula, não sei Grayson. a primeira arma foi completa né é mais uma melhoria desbloqueado meu irmão veio onde é que o cara consegue o país as coisas todas aí mas uma melhoria na serra para isso bom vou só botar nessa falta só um e vou para a coisa do traje velho vou para esses três é porque pelo menos aumenta o ar e pv agora dá para tudo na real né velho vou para tudo do traje velho bom pelo menos estamos inicialmente o traje full e com a cortadora de plasma full e agora rifle vou ter que escolher outra arma depois dessa e acho que eu vou pegar uma arma mais mais forte agora o raio é o raio de contato é 400 vai agachar muito velho e a bala é caro tá ligado velho não funciona na maté e bora lá e aí e aí e a vontade de voltar para salvar e não é possível criar um do traje tá com o cara que vai ver aquele grandão aqui tá ligado e eu só mato eu só mato ele toda vez eu só mato quando ele lança chamas por o caralho vai ser hip vai tá que pariu vai o espaço tá muito aberto pô é para ver aquele grandão aqui vai vou pegar esse aqui vou jogar nele já que eu não tenho lança chamas e aí 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 a bicha pra caralho e aí 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 Ah, isso deu porrada, pô. é que tem mais o que é que ela é? o que é que ela é? Outra arma. Conquiste arsenal completo. Então acho que eu peguei todas as armas do jogo agora. Vamos ver qual foi a arma que eu peguei. Portadora de plasma. É não. Portadora de plasma que eu tenho. Cara, viagem. Canhão de energia. Como é que pá, né? Sem bala. Não temos bala, só tem três. Boba. Parei de ser boa. Toda vez eu esqueço que essa daqui é... É essa que é quebra. Beleza, vamos ver o que tem mais aqui. Vem aqueles bichos pequenininhos, vai. Não mata pisando, vai, esses bichos, vai. Não mata pisando tão fácil, tá ligado? O cara tem que atirar mesmo. Pará. As duas portadoras no mesmo lugar, velho. Que boste, hein? O que é que tem aí? Ali tem um elevador. Vamos pra cá. Adivinha arma que eu vou baixar ali. Adivinha arma que eu vou baixar ali, velho. 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 e não era para gastar bala por eu gastei bala para caralho era só para chegar perto por o cara é que vacilo em mano e era para dar porra E aí 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 eu tô lento toda vez eu gaste muita bala tá ligado E aí E aí E aí E aí e esse bicho para pisar é ruim demais E aí 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 e eu acho muita bala tá ligado bem é falta velho deveria gastar muita bala assim não tá ligado aí pode enrolar velho não vou conseguir comprar outro item é valor e os itens tá ligado armadura e tal E aí tem para aquela porta para lá para cá baú E aí eu gastei aquela quantidade de munição todinha velho euei é só dar um chineiro e chega perto E ia farmar pra caralho aqui, pega um bocado de munição, tá ligado? Ó, tô com 25. Tá, agora vamos pra o segundo, porra. Tem mais algum baú aqui? Ah, tem que ter, né? Ó, tem um item ali, ó. Ó, tá vendo que é essa bala aí, véi. Tá bom. Aparecendo mais. Agora tem um negócio de energia ali, lá atrás tem um negócio de energia e tem um item a Link, de alguma forma eu tenho que pegar. Tá, aqui tem uma porta disponível. Vai mandar vir pra porta, claro. Portas, atmosfera na floresta. Vou mexer na porta primeiro, né? Mais uma porta pra lá. Um shopzinho aqui. Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Mais um item que a gente não vai comprar. Não temos nenhum pra vender. E no depósito, não tem nenhum pra pegar. 11 mil, é. Pelo menos tem 11 mil. Eu acho que os bichos estão começando a dar mais dinheiro, tá ligado? Bom. É bala, véi. De life, a gente tem 3. Nem precisa disso tudo, véi. Vou guardar pelo menos um pequeno. Ó, pelo menos agora eu tenho um life no estoque. Rapaz, eu vou guardar esse... Não, vou deixar isso aqui, né? Quantas balas? 40... 64. Vai, eu vou comprar mais. Mais 6. Pô, 70 balas dá rock, né, véi? Essa arma... Não vou usar ela agora. Vou mover pro depósito. E esse também, vou mover pro depósito. E eu ainda vou ser otário e vou comprar mais... Pronto. Agora, meu amigo. Tamo com munição. E aí. Também. E aí. E aí. Vem mais? Quero farmar. Um savezinho de praxe. Mais um save. Cinco horas e dezesseis já de game. Eu acho que já zera em até dez horas. Então estamos na metade. Mais um nódulo pra botar ainda não sei aonde. Opa, mais bala. Certo. Vai entrar, né? Ah não, já vai começar de novo. Vamos pra onde, velho? E aí vai. Exiting zero gravity. Exiting zero gravity. Romantic vibro. Vamos lá. Fives. Vamos lá. Ah. 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai ver. Hello. E aí Ah, meu amigo está enxatado. Não morre, não é? É, não morre não, velho. Pensei que o bicho tava morto, velho. Caralho, o bicho ficou padrinho pra dentro, velho. Pensei que ele tava morto. De onde é que eu vou começar, hein, velho? Tá aqui, pariu, velho. Um monte de trás, né, velho? É, muito não. Então é daqui já. Tem alguma coisa nessa sala? Tinha não, né? Eu não, velho. Tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, pô, mas tá divertido eu morrendo pra caralho, né? Teu cu. É o sono, pô. Isso aqui é morrido, né? Desgraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É fácil. É sério que o bicho não me acerta, né? Fala de uma puta. É sério que o bicho não me acerta. É sério que o bicho não me acerta. É sério que o bicho não me acerta. E agora a gente vai voltar, né? Consegue não passar por ali? E aí, tranquilo, tranquilaço. Já achei quanto tem bala? Bala pra caralho! Vem mais... Gostei desses bichos que eles dão essas balas, né? Bom, vamos tentar comprar mais, né? Caralho, velho. Gastei muita bala, pô. É, vou gastar tudo de bala, velho. Peraí, como é que eu tô de laixa? É, tem um pequeno de depósito, um pequeno e um grande. Só vou comprar bala, velho. Zero reais. O mais importante é que eu tô cheio de bala. Aí, agora estamos estocados. Agora, pra cá tinha um save. E não, né? Ah, é lá embaixo. Lá atrás, né, velho? Ah, aqui eu tenho que abrir aquela porta. Ah, eu tenho que abrir aquela porta. Ah, mano. Não, não, não é? Toxic hazards detected. Isaac, onde eu estou? Help me. Toxic hazards cleared. A porra Vou gastar a bola mais não Tinha um bicho aqui também, eu lhe vivo Pesso que eu não lhe vivo não Eu já dei até muito caro, muita coisa. Ele me abriu e... Desculpa, Isaac. Eu continuo indo. Um glitch nas câmeras. Ele parece como meu pequeno irmão. Estúpido, né? Isso não é possível. Comprando bala, pô! Bala é importante pra caralho. É... Aqui tá mandando descer, né? Meu amigo, upgrade... Pô, é importante. Mas a bala... É escasso, velho. Ah, o grandão desgraçado. Por que você não tá correndo, mamê? Não corre. Por que você não tá correndo, mamê? Ai, caralho. Ai, caralho. Tá, já vi que tem um bagulho ali. É pra levar pra cá. Beleza. Uau. Não... Amém. 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 Cada vez eu esqueço que é aqui, velho. Ripama. Ripama. É, ripama. Esse bicho não é um tipo de boss. Ele sempre aparece, tá ligado? Aí dá pra matar. Só que o bom de matar ele é com lança-chamas. Ou lança-chamas ou arma de bala, velho. A outra. Nossa. Pensei que ele ia aparecer da outra vez, velho. Filho da Peste apareceu agora, velho. Vamos tentar correr dele, velho. Isaac, eu olhei a carta de notas no... Oh, Deus. Oh, meu Deus. Kendra? É ele. A verdade está atrás. Aqui. Espera. O que é que tem aqui, velho? Ele me sentiu e... Olha o que é que tem aqui. Olha o que é que tem aqui, velho. E aí, Nando? Não, eu já vi esse jogo, velho. Ele é barato, né? Na Steam. Não é possível. O Raven é trot. Trot. Vou testar depois dele. Chegou a comprar já. Se comprar, tu dá um toque que eu compro para a gente jogar. Bom. Vou pegar o lança-chemas, velho. Vou pegar o lança-chemas, velho. Pronto. Lança-chemas equipado. A outra arma eu não tenho bala. Então vai ser com essa mesma. Caralho, caixa de CS, velho. Deixa disso, velho. Abre não essas porra, velho. Vou tentar matar esse vídeo com lança-chemas, velho. Vamos ver se agora vai. O que é que tem pra cá? Ué. Não. Vamos voltar para o lado. Um desisto. Um desisto-nozado. Um desisto-nozado, provavelmente. Um desisto-nozado. Um desisto-nozado. Cadê esse lança-me? Fica lento, velho, ele, velho. Morrer. Vou matar esse bicho de vez agora, velho. Tomar no cu. A primeira... Ele andando por esse piso, tá ligado? Tá ficando lento pra caralho, velho. É, abriu três caixas, três skins, dois reais. Vale a pena, pô. Como você diz, né? A sensação de abrir a caixa é muito boa, né? Nem fudendo, velho. Nem fudendo que eu abro mais caixas assim, velho. Ah, não. Já tô com as suas chamas. Vamos lá. 11h46 já, velho. Eu tenho que matar esse bicho pra vazar, velho. Se eu não matar agora com as suas chamas e essa arma, eu vou apelar, velho. Polete, fudê. Polete, fudê. Polete, fudê. Carai, velho. Filha da puta, filha da puta. Me mate logo, vá. Bicho chato do caralho, velho. O lance não é correr, pô. Esse piso tá enganchando, aí fica lento, pô. Não é só correr não, tá ligado? Antes fosse só correr ali, pô. O piso de metal aí fica rápido, mas o outro piso fica enganchando, pô. Tem que apelar, velho. Pegar uma arma mais forte, velho. Vou não, velho. Vou apelar não. Vou com a mesma arma. Pô, aqui ele tá correndo rápido, tá ligado? Mas aquele piso lá não rola, não, pô. Tem que ficar no piso de metal. Ai, fudeu, riposo. Entrei no bagulho. Morra, mata, mata, mata. Já assou até a mão. Tomar no cu, filha da peste. Eu entrei no levador e fiquei preso, pô. Pensei que eu tava numa sala do lado, velho. Fala alguma puta. É massa, né, velho? O cara ficar morrendo direto, né? Tomar no cu. Vai. Agora. Tem logo um life, né? Tô com dois pequenos. Ó. Fica me ligar que é só essa aí e aquela ali é de metal, velho. Fica me ligar que é só essa aí. É. Fica me ligar que é só essa aí. Fica me ligar. Fica me ligar que eu 그랬o porque tem melhor. Tá. Tô com uma olha. Fica me ligar. Ripei, repei. Enganchou de novo. Meu irmão, que cara chato. Vou pegar outra arma, velho. Vou matar esse fula da puta. Eu ainda não peguei muito a vibe dele, tá ligado, velho? Da outra vez com aquela metranca, eu mato no instante, tá ligado? Mas aí eu tô sem bala pra ela, tô sem dinheiro pra mim pra botar bala. Desgraçado. Pronto. Vou pegar outra arma. Se essa aqui é a melhorzinha, não tá rolando, imagina a outra. Porra de raça, eu só tenho dois. Eu só tenho dois também das. A adianta de quê? Essa daqui de baixo é qual? Energia. Canhão. Vamos ver com o canhão. É esse canhão? É ele mesmo. Vamos tentar também, velho. Vamos ver o que é que rola, né? Se agora vai. Péssimo. Fazer anomaly. Fazer anomaly. Detecte. Legenda. Ativate it. Eu não gostei, cara. É uma bosta esse canhão, gastei a bala do criatório. É uma bosta esse canhão. Gastei a bala do criatório. Quarentena levantada. Gastei a bala do criatório. Gastei a bala. Pelo menos não quebra, né? Se quebrar assim... Para de onde tu saiu, filha da puta. Já faltava essa, velho. Acabou a bala de tudo, velho. Agora o cartão aqui, velho. Vou fechar esse cartão. Olha que tem o cartão. É para aquela outra sala, velho. Vou pegar a porra do cartão. Ah, não. Esse aqui era o Paolo. Porra. Viu que esses bichos para pisar não rolam, tá ligado? É só chegar e pisar nesses bichos. O bicho é tenso, porra. Ah, corre muito bom. Ah, corre muito bom. Não. Ah, corre muito bom. Ah, corre muito bom. Ah, corre muito bom. Ah, corre muito bom. Ah... Irmão, eu tenho que enganchar esse cartão, né? Eu não vou captar esse cartão, por acaso. Sério? Eu gastei muita bala. Tá, bora lá ver o que a gente vai upar, velho. Aqui já foi tudo, aqui já foi tudo. Tô pensando em ir pro rifle, velho. Porque o rifle pra menos dá um rojão bom, velho. Porque os outros é muito caro tudo, tá ligado, velho? É, eu vou aumentar o rifle. Tá ligado, velho, 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 velho. Ainda não vai ter passado. Tem uma porta ali no outro lado. E o Marcelo ainda diz, não, pô, não compra bala não, pô. Opa, as coisas. O jogo falta bala pra caralho. Tem que ter mais nada, né? Eita porra! Vai ver porrada na porta, velho. Atenção. Tchau. Se inscreva no canal. Corri. O cara voou, velho. Fala da puta. Sem bala é foda, velho. Sem bala não vai dar bom não agora, velho. Caralho aí, galera. Meia-noite, velho. Vai encerrar por aqui, velho. Amanhã eu broto pra jogar mais, velho. Valeu, velho. Falou, falou, valeu, galera. Falou, velho. Boa noite, velho. Meia-noite já tá tarde pra caralho, velho. Nem vi a hora, pô. Amanhã eu broto mais, velho. Valeu, velho. Curta aí a live. Não deixa de dar o like, não. Beleza? Cheiro. O Marcel já tá fazendo live também do... Boa, deixa lá. Vou botar pra assistir. Já meia-noite, né? Então, é isso aí, velho. Valeu, vai. Falou, falou, velho. E aí Obrigado.